Fala galera do canal Hulip Play Games do Dranguilo Basics, aqui que eu vou falar com vocês, é o Hulip, eu estou aqui com o meu brother, o Malak, a gente vai fazer umas areninhas, né não Malak? É, tamo de novo aí. Tamo aí, dois pala na loucura, a gente vai joinar aqui, enquanto eu só vou fazer nas mundiais pra eu poder pegar um level, um item levelzinho, uma maneira aqui, vai dar um item 400 pra nós, então vai que dá alguma coisa, e aí a gente vai joinando e trocando uma ideia bacana a respeito do WoW, beleza? Então, se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, e se você não deixou o like ainda, deixa aí que é nóis, mano, tamo junto. Agora aqui, Malak, será que vai virar esses dois pala, mano? Será que? Eu já sei que eu vou ser o foco, né? Meu dedo já vai aqui no, automaticamente no shield. Quanto que tá item level seu paladino aí, só pra deixar a galera ciente? Ah, meu paladino aqui na horda tá fraquinho, tá 418. 418, é um 396 e um 418, acho que vai dar pra brincar. Aê, já tamo como, começando, e essa aqui eu odeio, já começou a areninha aqui. Essa é ruim, velho, essa aqui os caras ficam correndo em volta daquele toco ali, deixa eu aceitar. Se o cara no transmog só eu, nossa, que paladino, olha isso, velho. Não, galera, eu tenho que filmar isso aqui pra vocês, que isso aqui é o objetivo de vida, ó. Isso aqui, mano, é loucura pura. É X3, viado? É, eu coloquei na escarabuta, né? Não, aí... Não, tá safe. Tá safe, tá safe. Bom, os caras vão querer focar o... O healer. É. Vamos trocando stun aí, vamos focar o healer dele, a gente troca o stun e estoura ele. Então, mano, isso é que é foda. Eu vi, eu tava assistindo umas lives de um paladino que joga pro GP, mano. Hum. Vai de healer, é... O cara tem dano. Os caras falam que tem mais dano, o paladino e o healer tem mais dano que não sei o que, né? É, mano, eu fico com os caras. Os caras jogam muito... E também tem os caras que jogam muito bem, né, velho. Não dá pra comparar também. Vocês querem ir primeiro? O que vocês querem fazer da vida do guerreirinho? Tá vendo aqui, ó. O cara da vida do louco. Estuna ele pra eu chegar nele. Estunar. Nossa, o healer já morreu, viado. Que isso que aconteceu? Nossa, mas olha esse guerreiro que tá com os caras. Ainda não dá. Meu amigo. Eu não gosto de X3, não, velho. Infelizmente, a gente deu azar. A primeira já foi... É que assim... O nosso healer era um xamã. O xamã não tem como ativar escudo, proteção, essas caralha quatro, velho. Aí os caras vieram pra cima do xamã e arregaçaram ele. Sim, sim. Se eu não me engano, o xamã é uma classe onde o cara tem que jogar muito bem. Xamãzinho na arena ainda é um pouco mais complicado. Eu já peguei muito versus contra o xamã e eu vejo que ele não tem muito escape. Você cola nele, tipo, igual eu jogo com o Decafroche no PvP e... Colou nele, o bicho meio que não consegue sair, saca? Certo. Ele consegue se curar pra caramba e tudo, mas... Se o cara puder jogar bem, manda ele com a bala e acabou a brincar. É, dependendo da situação, né, cara? Não tem o que fazer, velho. O xamãzinho, eu acho que se o cara tacar um slow nele ali, cara... Ciclou e stun nele, já era. Eu acho que não aguenta a parada, não. Mas o paladino, ele tem um imune violento, né? Ele pode tacar o imune, se curar. Estão aprisionando espíritos trolicos pra usar nos rituais. Matam os mortos vivos pra livrar os espíritos desse tormento. Caca, transforma o Zulu em um imune muito rápido. É. E agora, no entanto, tô sentindo que a cura dele tá meio devagar. Mas se tiver que estar certo, dá pra curtirar bastante. É, mano, eu tô fazendo uma missãozinha aqui enquanto isso. Join a nois, aê. Caralho, insta? É, o lixo, o pessoal tá fazendo muita arena que tá perto do final da season, né? Hã? Todo mundo quer pegar rank e faça. Caralho, aí é da hora, mano. Pô, dá bom pra gente gravar bastante areninha agora. Tomara que seja x2 aí, x2 não é gostoso. Aí. Fudeu. O Monk e o... Por que que a gente foca o Profano? É... Por causa dos dois vai arregaçar nada. Amigo, estamos aqui hoje. O Profano, o Profano tá... É o único DK, assim, que você pode virar e falar. O Babu está... É, mano, eu vou mudar a skill de lugar aqui. Só o último que vai ter o máximo possível aí. Dá o buff. Eu sempre esqueço de buffar. A luta não será das mais limpas. Então, é melhor manter distância, tá bom? Então, tudo pronto? Ai, Jesus. Faladininho, vamos brilhar. Esses caras vão vir em mim, mano. Esses caras que é eu mesmo. Vai bater no Monk? É. Tem quantos a mim passa? Tem que ficar no barco. Vai ver o Monk. Nossa, olha como é que corre isso, velho. Não, ele corre a fuga. Amul... Amul... Amuleque. Agora é só comer. Aí começa... Começa a sumonar todo mundo. Tô. Pra gente, pra ele. Ah, moleque. Ó, não bate mal não, velho. Ah, cadê? Olha lá. A hora que você dá o martelão na cabeça dos caras, velho. Se os caras não tiver com nenhuma mitigação ali, o negócio dói. Olha aí, tá dropando umas paradas aqui. Que que é isso, velho? Essa Mace aqui, 400. Ah, é, pô. É porque o ranqueado dele dropa... É. Uai. Tá bom pra nós começar a fazer isso aí. Eu vou equipar no PVP. Aí, pô. Joina nóis. Essa foi... Essa foi boa. Foi a primeira de muitas. Depois eu fui de Bruce, tá ligado? Ah, eu rejeitei, velho. Trolei, cliquei no negócio ali sem querer. Joina aí. Ei! O que eu fiz com ele, velho, é muito... O Bruce na massa mesmo? CBzão? Eu tive que me render, velho. É. Tentando, jogando de boneco mili, velho. Aí eu peguei o Druida, né? Botei o Druida Belo, esse papo. Peguei 460 de item level. Aham. Aí comecei a upar o Druxe, assim, na suavidade. Só brincando ali. Quando eu vi, tava a C20, velho. Olha aqui, que que você acha? É mesmo? Caralho, só brincando com o boneco. Que que você acha que não é isso? Ó, já peguei aqui um item levinho, beleza. Que que você acha? Bora no Fúria. Bora no Fúria, que o Fúria tá com uma região de vida muito boa, velho. Aqui é a mesa que eu ganhei, velho. Que loucura. Ah, eu tenho ela. Ela é muito top, velho. Que da hora, velho. Ela subiu mil item levinho pra caralho. Sim. Depois que a gente sair daqui, eu vou colocar o... Deixa eu ver se eu já primeiro... Qual que a gente vai focar? Quem, 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 quem? Guerreiro? Desmontar o guerreiro? É, bora focar o Fúria. Depois que sair daqui, eu vou colocar o... O... O transmog de PVP, tá ligado? Pra tu ver. É bonitão. Beleza. Eu já tenho ele quase todo já. Vai correr não. Dá o primeiro stun que eu dou depois. Vamos baixar um pouco da vida de primeiro. Aí nós dá um stun. O bicho já gatou o bagulho. Já gatou os armados. Nossa, olha o por lado aqui, todo mundo. Stunei. Abreado, ele saiu. Não stun agora, porque o cara não é formado. Estou todo imune e segura. Caralho, o cara tá batendo, hein? Não, ele bate pra porra. Fúria é... Eu falo pro expediente. O João morreu, matei ele. Agora eu tô fudido. Bela stun. Uh, deitei. Caralho, seis dois agora. A hora que eu estunei nele, ele pulou, véi. Que cornito. Para de correr, vou agarrando. Para de rodar. Deixa eu filmar o restinho de perto. Cameraman, cameraman, gravando. Oh, yeah. Victory. Isso aqui é ranqueado que você tá jornando ou não? É, ranqueado agora. Caralho, o cara já é outro nível, fio. O cara tá puxando uma... Da hora, velho. Da hora. Oh, o paladino é muito gostosinho de fazer na... Sim, sim. Estão aprisionando espíritos trolicos pra usar... Porque... O bichinho bate, hein. Para livrar os espíritos desse tormento. Já vai joinar instantâneo. Quanto isso eu tô fazendo mundial aqui, que é pra poder pegar mais um item. Mais um item... Então, tu já liberou Nars já tá pra fazer o boss? Já, pô. Só não fiz o boss ainda. É, porque ele resetou hoje. Depois bora lá. Bora. Então demorou. Eu animo fácil, qualquer coisinha. O meu dojo, cara. Eu dei muita má sorte. O corre-dil. Eu, toda semana, desde que eu tenho 120, eu só pego arma. Uma atrás da outra. Só arma? Só arma. Eu não tenho nenhum item que presta nele, assim. Eu já tenho uma arma melhor, tá? Pode crer, mano. Nossa, eu tô precisando de uma perneira aqui, que tá complicado. Oh, mas olha aqui. Outra coisa que eu percebi também é que o coração de Azeroth tá upando muito rápido, véi. Ah, é porque assim, ó. Quando a gente jogava antes da parada, o coração de Azeroth a gente tinha que focar muito ele. Porque como agora o nível dele é level 70, se você der um boss de 120, tu já vem com ele level 50. Pelo menos o boss do... Que vem com a Shadowlands, né? Olha aqui, o seu tá que nível? Só pra eu ter noção aqui. O meu, do meu paladino, tá 66. Ah, tá. O meu tá 40. E eu nem fiz, assim. Eu coloquei ele 120 com o boss que eu peguei na Shadowlands. E eu fiz pouca coisa. Eu não tô focando ele, tá ligado? Certo. Focando pra outros, meus chatos. Eu tô com 12 bonecos 120 agora. Caralho! Olha aqui, druida? É, bora... É, bora no... Ou a gente amassa o guerreiro. Se a gente amassar o guerreiro só pro druida preocupar... É, mas o druida... É, pode ser. A druida cura muito, viu? É, então. Mas ele vai ficar aí, viu? Ele apareceu. Fez low. Caralho, eu tô slow também. Cadê minha skill? Cadê esse corno? Estunar, hein? Caralho, como é que cura tudo isso, mano? É... É a melhor cura do jogo, vai. Na minha opinião, é ele que conecta ele. Tá absurdo demais. Tá slowzinho, slowzinho. Martelo. Aí, ele vira e fica virando essa porra. Até acabou minha... Minha skill pra dar nos caras. Mistonei. O negócio é cada um bater em um mesmo, véi. Tá safe. O druida... O druida acaba pra ferro, hein? O problema é... Mano, é muito quebrado isso aqui, tá ligado? O cara aguentar se curar duas horas. Aí, ele vai ficar escondidinho ali, igual uma donzela. A vida cheia. Aí, eu... O que ajuda ele é que o Fúria, cara, ele consegue... É, curar muito o quadro. Tem... Caralho, usa. O talento que você escolhe pra... O Fúria, que aumenta a cura no ataque base. Tem que usar nem o skill. Você batendo, dando... Olha aqui. Olha aqui o... 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 O cara nem bateu tanto assim, véi. Como é que... Tá ligado? Tô falando. O druida é absurdo. Um cara sozinho, ele batendo só na gente ali. Só comendo nós. E, tipo, era pra ele ter dado no mínimo o dobro de dano. Estão aprisionando espíritos trolicos pra usar nos rituais. Mas é foda. Mata os mortos bicos pra livrar os espíritos desse torneio. Druida na areninha. É bom que eu já vou pegando a manha de quem que tá forte, quem que tá fraco, quem que... Quem que tá mais ou menos. Caralho, mas tá joinando. Tá até bonito de ver, cara. Tá bonito de ver. Dá pra fazer uns 20 vídeos só de PVP aqui. Ah, equilíbrio, ó. Equilíbrio também cabe. Tá destruindo? Tá. Eu jogo de equilíbrio com meus amigos. Cara, eu... Hum, DH! Eu botei esse talento. Esse talento aqui, PVP, velho. Mas ele não tá ativando? Por que ele não tá ativando? Qual tá esse PVP? Aquele um lá do martelo da desforra. Você tem que colocar seus buffs por você. Bem são... Da sabedoria e bem são dos reis. Quanto mais dano você tomar, mais você vai ativar ele. Tem que correr. Mas tem que correr. Eles tão me focando muito, tá ligado? Nas arenas. Aham. Quando você vê o martelão dourado indo, é o meu martelo da desforra, tá ligado? O martelão... Parece até a asinha quando ele taca, né? Sim. Peguei a asinha por 3 segundos. É o tempo de você dar, tipo, uma cura. Eu uso muito ele quando eu tô com o carão de luz de graça, né? Vamos batendo o DH? Vamos batendo o DH? Bora. Acho que o DH a gente consegue estourar ele. Vem correndo não, puto. Usa o... Usa o... Um... Um... Ah, não quero que ele não me peguei aqui, véi. Cadê o... Espera aí que ele me prendeu aqui, esse curno. Matei o DH. Vou correr. Ah, é hora que eu ia correr, véi. No X1 ali, deu bom. Paladino é quebrado, véi. Eu acho que eu não usei tudo que eu tinha que usar ainda. Uuuuh, garoto bom esse malo aqui. É nóis demais, véi. O cara me... O foda do Druida Balance é isso, ó. O Druida Balance, ele dá muito dano, tira a gente, né, ele dá um controle bacana. E ele cura pra caralho, véi. É isso. É isso, ó. Eu pego a tendade com cura, véi. É o que eu jogo. Eu jogo no meu balance com a tendade de cura. Mano, cura pra porra. Eu demoro muito pra morrer. É foda, véi. O cara ainda tem as skills de tornadinho. Não, é. Se você estiver focado em dar controle de grupo, é outro bicho chato. É um pé no saco. Mas aqui, é o... Eu sou focado mais em curar e dar o máximo de dano que eu posso, tá ligado? Sim. Mas aqui, o DH ali começou a bater em mim. O cara achou que ia ter... Ia matar fácil, véi. Eu comecei a revidar nele ali. Deu um daninho, cara. Não, a hora que eu tenho... Deu um daninho máximo. Ele já se explodiu, véi. Tu deu muito dano no... Aquela hora que você falou, o dano que deu foi a hora que explodiu o bagulho, não foi? Foi, deu muito dano. Eu tava com... Com target no druida bélico. Cara, deu muito dano ali. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma play boa. Vamos lá. Ó, um guerreirito. Vamos ativar os... Eu tava ativando só um... Óbvio, você vê como é que quando você não sabe jogar muito bem, que a classe é foda, né? Eita, não era isso que era pra eu ativar, né? Era esse. Era esse. Porque eu tinha trocado aqui na hora... Quando você troca a skill de posição dentro aqui do PVP também, lá fora ela volta pro lugar normal. Que bosta. Isso. Tem que trocar lá fora e... E entrar. Manjo. O meu desforra não tá indo na parada, não. Eu tenho que dar esse slow aqui, ó, cara. Tem umas habilidades que eu esqueço de utilizar, pra não ter dedo. É, então, aquele druida correndo da gente. Eu uso ela e já uso a bênção da libertação, da liberdade, que aí os caras não conseguem me dar slow. É, e aí você corre atrás dos caras. Ah, eu acho que essa é só um guerreiro, hein? Se for só um guerreiro, deixa... Ah, não. Fudeu. Xamã, xamã. Vamos, vamos, xamã. Xamã... Que é isso, xamã pula agora? Ah, eu vou batendo esse guerreiro, véi. Bate no xamã que eu vou batendo no guerreiro. Eu vi esse martelo da desforra aí, hein. Ah, não. A branquinha não foi martelo da desforra, não. Foi meio... Cadê a skill? Usa o bagulho. Caralho, eu ponhei agora. E o que é essa cura inteira que o cara deu? Eu não sei, eu não sei, porque eu não jogo de charma rí, véi, né? Não ajuda... Caralho, bicho. Mas pelo que eu sei, o bicho é muito ruim. Maran... Olha como é que esse guerreiro se curou também, batendo, véi. É, não. Guerreiro se curou e tá absurdo pra cura. Tá? Nem que eu sou pra não. Quero ver quanto que esse guerreiro bateu agora, hein. Eu ainda tô... Eu tô tendo que olhar no botão pra saber onde que tá minha skill, cara. Eu mudei aqui umas paradas aí, tá foda. O... O trinket a gente não consegue ativar dentro do PVP, não? Então, mas o meu não tá ativando, não. Não tá ativando mesmo, véi. Não sei por quê. Tá dando muita sorte que esse cara joga bem, né? Porque tu... Cara, eu acho que uma das habilidades importantes de saber... Vou dar bodyblock aqui. De saber no PVP, véi. É saber correr na hora certa, né, mano? Olha o cara. Cadê o guerreiro? Quanto que ele bateu? 853. Ah, eu bati muito mais que ele, véi. Você bateu muito mais, mano. Muito mais. O bicho é muito... Que loucura, né, véi? Como é que faz diferença você ter... Eu nem vi o bagulho do xamã. Ele tava de healer? Tava de healer. Nossa, toda hora que eu saio da parada, eu tô numa quest aqui. Aí vem a Talange falar. Toda hora. A Talange, eu acho que é bom. Eu não gosto de ouvir. É o... O que é o nome dele agora? O Araupto da Praga. Matando. Mano do céu, eu não gosto de sitar nada. Aí, terminei aqui a parada. Tô fazendo a paradinha pra poder pegar um baú 400. Ê, 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 Agri. Achei engraçado, cara. Não... Deixa eu trocar a skill aqui. Não, já troquei. Pode joinar, pode joinar se quiser. Eu só vou pegar o... O item que eu fiz 500 pontos de dominação. Demorou, mano. Enquanto isso, eu vou ali fazer a próxima mission. Cara, tem umas galera... Também tem uns caras no PVP que também já estão treinando faz uma vida, né? Quanto tempo faz que a gente não joga PVP? Tem essa? Desculpa aí ainda. Tem esse rolê aí. Os guerreiros da horda me disseram que há uma grande ameaça perto de vocês. Olha, estão matando o bicho a hora que eu cheguei. Que beleza, velho. Melhor coisa da vida. Quando você chega no boss aqui, os caras já estão matando ele. Caraca, tá muito bonito de ver essas joinadinhas, cara. Tá muito too fast, too furious. Agora eu vou poder dar as skills aqui, ó. E a benção da sabedoria. É o mesmo druide guerreiro, cara. Triste. Acho que a gente vai ter que explodir esse druidão mesmo, hein? Porque senão o guerreiro vai matar a gente. Se a gente não conseguir... Então, mas aí se a gente virar no guerreiro, o guerreiro não morre, cara. E se a gente stunar o druide e bater no guerreiro? É, teria que ser eu... Um estuma atrás do outro, sai o estuma. Tem que ver se ele vai queimar também a insignia, né? Se ele queimar a insignia... É, então. Mas aquela hora que a gente bateu no druida, o druida tomou... Ele cambalhou, velho. É que ele corre muito. Mas eu vou dar a benção do slow nele aqui. Eu nem sei cadê essa aqui, ó. Eu não sei porque o meu trinket não tá ativando aqui dentro. Só queria saber. Eu tô usando a adaptação. Eu tô achando melhor do que o... O trinket de saí do bagulho. Druid em inv. Vamos dar uma farmada aqui na... Ai, me deu um foran away aqui. Caralho, eu tô enraizado. Vai, stun. Não chega nele, velho. É agora, Malak. Cadê o bagulho pra dar slow? Morreu. Boa! Ele deu o bagulho nos espinhos no outro cara. Nossa, mano. Caralho, seu escudo explodiu, mas deu um dano no cara, velho. Olha, você deu o dobro de dano, meu. Meu Deus do céu. Massa. Não, quando encaixa a rotação, dá pra dar um dano bacana. É. O primeiro é que o guerreiro quebrou muito a minha perda. Agora, mas agora ele achou que ele ia conseguir escapar, fi. E se arraxou a cabeça dele. Eu vou vir nessa parada aqui, ó. A hora... Mano, a skill que dá mais satisfação no que você dá no boneco é quando você acerta o... O veredito do templário, velho. E dá aquele crítico violento. Ninguém se esconde do deus do sangue. Que aí já dá aquela pancada e você fala... Nossa, que dano é isso que eu dei? Eu dei um no guerreiro ali que o guerrinho ficou meio tonto. Aí... Aí o druida não sabia se curava ele. Se curava o... O druida mesmo, se curava o guerreiro. Falta uma parada só pra poder terminar. Acho que eu vou ter que subir por aqui. Ah, essa arena eu gosto, mano. Essa arena aqui é a arena lendária que a gente ficou correndo atrás do maluco lá. Essa foi boa mesmo. Falinha e druida feral. Druida feral destrói, né? Druida feral tá absurdo vocês aqui, né? Pelo menos o que eu encontrei ele por aí... Eu tenho que mudar umas... Hoje, seus braços de batalha e o clangor de suas armas serão ouvidos pelos grandes lobas. Boa, era isso que eu queria fazer mesmo. E os que sucumbirem vão se juntar a eles no além vida. A narração é muito da hora. Quem nós vamos? Druida, né? Teoricamente, a gente... É em mim que ele tá aqui, ó. Caralho, velho. Não deu tempo nem de eu apertar o escudo pra me curar, velho. O paladino dos caras bateu, hein? Olha, essa aqui eu trollei, mano. Essa aqui eu trollei. Tá muito ruim a posição da skill. Esse martelo da disforra aqui não serve pra bosta nenhuma. Vou deixar esse aqui no F4. Essa aqui no F5. A próxima, velho, tem que ser vitória, hein? Pra gente fechar o vídeo com chave de ouro. Bati nada, velho. Nem brinquei. Eu dei uma paulada no cara ali. Ativei as paraditas e... Quando eu vi minha vida já tava no... Como é que eu saio desse pedaço? Não cai da montaria, não. Pelo amor de Deus. Pode joinar. Boa, garoto. Olá, Malik. Essa aqui é a arena que eu acho a mais top. Essa é a top top do top. Não, mas não tem Fire. Ei, Deus do céu. Vai focar o Fire? Tem que focar ele, né? Não adianta. Tem que focar ele. Tem que fazer umas macro. Tem que fazer uma macro de burst, cara. Aí é a melhor coisa. Aí você aperta o mesmo botão ali, ó. Pá, burstou. Vou fazer isso depois. Galera, vou fazer depois só pra poder melhorar as skills do... Do balinha. Olha que mana que eu fiquei feliz. Já pegamos uma arma. Tu tá usando o talento da sua classe? A pisada de guerra? Não. É o que eu tentei usar agora há pouco ali, só que ele usou aqui dentro. Agora eu vou tentar utilizar dessa... Caraca, eu não tinha medo ela até agora, não. O bagulho é absurdo e tal. É... Estou em área, mano. Estou em área por... Oito metros por dois segundos, né? É só pra... Olha, ele já vai usar essa parada, ó. Usou. Não usou nada. Quero saber cadê o mage. Mano, a skill não saiu, velho. Ah, trolei demais, mano. Nossa, ele vai se curar. Cara, se a gente tivesse dado o burst mesmo certinho nesse mage aí, tinha estourado ele. Caraca, eu acho que o bruxo bateu muito, hein. Olha, meteoro da paixão, do rodeio. Eu acho que você ainda mata esse bruxo, velho. Eu acredito. Olha só os vereditos agora, ó. Nossa, estou usado ainda. Eita porra. Aí é drain life, é os caralho a quatro. Mano, falar pra você, eu nunca vi um bruxo trocar de frente com paladina assim não, velho. O bruxo é forte, pô. Que pô. Eu não manjo muito, eu dou suplício. Eu jogo de destruição. Carai, mano. O cara bateu, mano. E aí eu dar um drenzinho, né. Dar aquela... Aquela sustain. Não, a última coisa vai ter que ser de vitória, velho. Senão vai acabar o vídeo mal. Perna esquerda. Pé esquerdo, né. Vou fazer essa outra aqui. Eu tenho que fazer mais uma. Pra poder pegar o item. Level 400. Falta um. Uma quest. Não, vou cair aqui de novo não. Meu Deus. Esse mapa aqui tem um buraco no meio aqui. Ele é muito ruim de andar. Você é louco. É porque aí você cai ali. Aí tem bicho... Uns 10 bichos por metro quadrado. E aí eles começam a te derrubar da montaria, cara. Vamos lá, Malakê. Agora vai, hein. Essa eu odeio. Essa... Essa aqui eu acho... Essa aqui eu já não curto muito não. Por causa daquela água no meio ali. Eu tenho que meter um transmog no meu pala já, velho. Tá esquisito. Ele com essa... É que ele já chegou no 400 de item level. Já dá pra fazer alguma coisinha. A noite, se você quiser, pô. Tem que consertar mais nove lá. Nossa. Se rolar, é lindo. Meu Deus. Eu tenho que ficar com 140. Dá pra... Mas demorou. Demorou. Bom que a gente já grava também. Passando vergonha na mais nove. Só morrendo. Mais no chão do que... Não, se a gente pegar um... Um... Deixa eu ver aqui. Se pegar um healer muito bom. Aí a gente quebra as pernas da gente. Mas se o healer manjar e o tanque não for... Virar da cabeça. É só um, maluco? É, não. Tá invisível o outro, né? Ladino. Olha o Ladino ali. Cuidado. Ladino já... Ele tá aqui em mim. Tá em mim. Nossa, ele tomou o dano do escudo, véi. Ele toma. Vai, martelinho. Meu martelo, ele esforra, não sai. Ele tá de frente. Eu tô metido de frente pra ele. Boa. Tão uma curadinha aqui que o negócio é feio. Agora foi. Caralho, o martelo da desforra ainda proca o bagulho, véi. Proca, pô. Mano, ele ainda proca o veredito, véi. Que loucura. Ele é muito bom, pô. Assim, eu não vejo muita gente usando. Eu só vi dois paladinos que jogam rank muito alto que usa. Eu uso ele desde que começou o BFA. Desde que eu comecei a ler a vida. Eu vou dar uma lida na build aqui que eu ainda não parei pra fazer isso. Mas, manos, é isso aí. Então, a gente tá perto de ganhar mais um bagulho aqui, 360. Ou já ganhou. Esse aqui é progresso? Acho que deve tá pra ganhar, né? Mano, então eu vou fechar o vídeo por aqui. Muito obrigado, Malak. Valeu aí pelas araninhas. O Malak, pra quem não assistiu os outros vídeos aí, é o meu parceiro, o meu duo. Tá sempre comigo nas araninhas. E a gente vai trazer mais vídeos pra vocês, beleza? Não dá um Malak. Tamo junto, meus queridos. Um abraço, então. Até o próximo vídeo, galera. Ruligas na Zana, galera. Valeu, valeu.